Fala rapaziada, beleza? Pessoal, vamos para mais uma dica aí do canal Para mais uma dicasinha aí do canal É o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês Uma das maneiras que você pode fazer para higienizar Os seus bebedouros, os seus banheirinhos, os seus comedouros Coloquei aí alguns só para vocês verem Mas é o seguinte gente Eu uso, eu uso Lembrando que existe produto específico já para fazer essa higienização Tem pessoas que preferem higienizar colocando na água fervida Fervendo a água e tal É uma boa também, faz essa higienização Mas lembramos que existe bactéria que é resistente à temperatura A alta temperatura Como também existem bactérias e fungos Que é resistente a baixas temperaturas Então, tipo assim, a água fervida ajuda, tá? Beleza? Mas é o seguinte, ó E também, outro detalhe sobre aquelas pessoas que gostam de ferver e colocar na água fervida Essas aqui, ó Geralmente, com o tempo, a alta temperatura vai trincando, né? Elas vão se quebrar mais fácil E vão se estragar mais rápido, digamos assim Não é de uma hora para a outra Mas se estraga mais rápido Eu uso isso aqui, gente, ó Água sanitária Não precisa ser dessa marca, qualquer marca Inclusive, essa aí tem um cheiro ali de lavanda Mas não precisa ser dessa Pode ser qualquer uma, tá? Cloro normal também Álcool Qualquer marca também E detergente De preferência, o neutro Mas você pode usar qualquer um em qualquer marca, tá? Aqui é os que eu tenho no momento Então, eu não vou estar rasgando as embalagens Não estou aqui fazendo propaganda Mas é os que eu tenho para mostrar para vocês Eu uso tudo, tá? Lembrando, eu faço a higienização de tudo Posso até juntar tudo aqui e tal Só para ficar mais próximo aí Beleza? E é o seguinte A proporção é o seguinte Eu coloco para cada 10 litros de água Um balde com 10 litros de água Eu uso 10 tampinhas 10 tampinhas do próprio álcool 10 tampinhas da própria água sanitária E eu pego a tampinha da água sanitária Que é um pouquinho maior do que a do álcool Um pouquinho maior da água sanitária E coloco 2 a 3 tampinhas do detergente Por que o detergente? Para dar aquela Fazer aquela espuma, né? Para soltar a gordura Para ajudar a limpar Beleza? Mas lembrando Eu faço isso Geralmente durante a noite Tá? Durante a noite Põe o passarinho para dormir Retiro tudo, né? Jogo fora o resto de comida Já que eu também só coloco comida suficiente por dia Então eu não encho Não dou em excesso Não só aquele tipo de gente que gosta de ficar Enchendo os comedores E apenas soprando e completando Não Eu coloco sempre um pouquinho Todos os dias eu troco O resto que sobra eu jogo fora Junto E coloco tudo ali para os pardais Tá? Mas é o seguinte A proporção para vocês entenderem melhor Uma tampinha de água sanitária Uma tampinha de álcool E 3 tampinhas no máximo ali Do detergente Tá? Para cada Para cada 1 litro de água Uma tampinha Para cada 1 litro Como eu coloco Em um balde que tem 10 litros Então eu coloco 10 tampinhas E 3 Dado detergente Tá? Deixe passar a noite toda Coloco tudo dentro Deixe passar a noite toda No outro dia eu pego Levo todos eles para a água corrente E com escova Eu escovo ela todinha Tanto bebedouro Banheirinha Comedor Escovo tudo Tiro aquele lodo Que cria Aquele fungo No meu caso não cria Porque todos os dias Eu troco a água E eu limpo Mesmo não passando os produtos Mas eu limpo Eu passo a escova Que inclusive é separada Só para isso Foi comprada só para isso Por isso que eu não escolhi a cor Rosinha de mulher Mas não tem problema não Vamos lá Eu todos os dias Troco a água E limpo Então não deixe criar aquele fungo Você vê que está tudo Não tem o fungo E eu não higienizei não Outro detalhe também Eu faço essa higienização Uma vez a cada 15 dias Mas você pode fazer Uma vez por semana Sem problema nenhum Outra coisa Ah eu quero fazer isso Durante o dia A noite eu não vou mexer Com isso aí não Então beleza Então faz como eu Eu tenho duas De cada pecinha Dessa aqui Eu tenho duas Para cada passarinho Tenho poucos pássaros Tenho só hoje Tenho o que agora Tenho oito pássaros Então eu tenho dois Para cada Eu tenho um sempre limpo São esses daqui Alguns deles Sempre limpo Guardadinho E os outros Que estão sendo utilizados Nos passarinhos naquele dia Geralmente Como eu falei Dá para fazer a noite Ah eu não tenho dois Para cada um não Só tenho um Que ele usa mesmo Então dá para você fazer a noite Tira a noite Deixa dormir a noite De molho Nesses produtos E aí no outro dia Você lava Faz a escovação A higienização Para tirar aquele lodo Que na verdade É um fungo E aquilo prejudica Muito o teu passarinho Não deixa criar Aquele fungo verde Beleza E aí você vai E lava E coloca Para os seus pássaros Beleza Ah Márcio Mas nesse momento Eu não tenho água sanitária Em casa O que eu posso colocar Para substituir Água sanitária Ah você pode colocar O pio sol gente Pio sol A mesma proporção Uma tampinha Para cada litro de água Um balde com 10 litros 10 tampinhas Ah Márcio Eu não tenho O detergente Você pode colocar Um pouco de sabor em pó Vai espumar Vai ajudar a tirar a gordura Tá Ah Márcio Eu não tenho álcool Beleza Você pode substituir o álcool Ou pela água sanitária Caso você tenha o pio sol Ou pelo pio sol Beleza São algumas opções Aí para vocês Tá gente Eu deixo Passar a noite inteira Mas se vocês quiserem Fazer durante o dia Tendo outro Você pode deixar O tempo que você quiser Se você tiver Outra banheirinha Outro bebedouro De reserva Se não tiver O que você vai fazer Você vai colocar Quero fazer durante o dia Deixe pelo menos Meia hora de molho Depois você lava Em água corrente Passa a escovinha E fornece Com água limpa Para o seu passarinho Beleza pessoal Essa foi a dica de hoje Agora eu vou parar aqui Para gravar mais um vídeo Como eu falei Eu gravo vários vídeos Num dia só Beleza Esse foi o quarto de hoje Valeu Até mais pessoal Tchau Tchau Obrigado.